Salve salve rapaziada, vídeo de hoje jogando com a skinzinha nova da Caxamas, e sim rapaziada, é apenas pra Caxamas, se você tem a Cacromada infelizmente não funciona. Eu acho que deveria funcionar porque a VIP é bem semelhante e tal, mas infelizmente não é assim. E falando um pouco sobre a skin, eu curti bastante, é muito legal finalmente ter uma skin pra essa Kai que é a queridinha do Crossfire e sem dúvidas é a melhor que tem. É a que eu sempre usei mesmo não tendo nenhuma skin e vou continuar usando bastante, principalmente com essa skin que ficou bem maneira. E pra quem ainda não manja como comprar, já tem vídeo no canal falando sobre a loja de itens VIP e essa skin custa apenas 12.500 EP. Eu espero que vocês curtam o vídeo, deixa aquele likezão aí pra fortalecer, comenta aí o que você achou da skin, e não esquece de colar no Discord do canal no comentário fixado, beleza? Bora lá. Isso não reseta não, cara? Reseta. Acho que reseta na semana. Tá. Dois quadrados. Eu vi o nome vermelho, mas não vi o cara. Fica freando aí, taco. Bom, B também. Não ouvi esse segundo, cara. Três grados. Toma ele pro X, não vai dar na conta que é isso, cara. Vai no fundo B que o cara não tá olhando nada, hein, mano. Se vier fundo B, eu morro. Você vai ter que apostar. Tá, tá por lá. Sei lá. E essa aqui, depois, tá ligado? Gostei mais das outras duas. Tá. Ela é bonita, tá ligado? Eu gostei mais das outras duas. Grade. Eu não consigo matar o cara da grade, Sancho. Mataram ele pra mim. Obrigado. Peguei um. Tô muito cego, pechei a mira. E aí, Flash, beleza, mano? Tranquilão? Hoje começou mais tarde? Sim, mano. Hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, velho. Tava esperando... Um negócio e não consegui começar mais cedo, velho. Tem uma caixa lá que eu paguei nove centavos, que ela tá custando cinco e cinquenta. Pra mim tá ótimo, tá ligado? É uma valorização de, porra, cinquenta e cinco vezes? Prata. Sim, VT. Tu não fica preso a skin, né, cara? Não, não sei se tem uma doce, é só o melhor que tem, né, velho. Prata. Ok. Ué Nossa Nossa, eu não vejo mais smoke, né Como assim, Alisson? Dá pra ver tudo aí Aquele ali? Pô, tu sabe que na tela de morte você vê demais, né, Tanti Cara, mas... Mano, vê mais, cara Pode olhar na live, não dá pra ver, cara Rapaziada, o canal agora tem a parceria com o Portal dos Créditos Que é uma loja que vende cash pra tudo que é tipo de jogo Mas em especial, aí pro Crossfire Eles conseguem vender o ZPzinho mais barato que no site do Z8 Todos os pacotes deste 9K de ZP até 140K São mais em conta Pra ter ainda mais desconto Você pode colocar o cupom QA no teu carrinho Na hora de finalizar a compra E além disso, o site tem muita diversidade Vende coisa pra Steam, Google Play, pra Xbox, pra PSN Pra tudo que é coisa de cash, de pin, de crédito em jogo Você encontra no Portal dos Créditos Golarte, você pode trocar de nick Aí você digita no chat Disclamação, rename, coloca o nick antigo que você recebe os pontos de volta Ah, beleza, eu vou aceitar sim Miguel, tá com... vai logar na tua conta aí? Vou, por favor Aceita o menino no club, por favor Ah, do 4, tá com 46 É maconieira É esse mesmo, Miguel É esse mesmo Tem outro aqui que é pior que ele Qual? X alguma coisa lá Uma coisa lá Campe o frequency Tem 18 Tem 20 Tem 50 Tem 16 Sehouse Nossa, não saiu a mira Nossa, que porra é essa, cara? Eu não consigo acertar tiro sem round Mano Ô Itano, você é milionário, mano Compre tudo logo, Caio Porra, VTR Caralho, mano Não pegava os tiros, véi Jogou muito Santorini hoje? Duas vezes, véi Mapa lixo, mano Só perto daquela âncara com gráfico bugado Ah 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 Não sei se era esse cara Mais um, tô procurando, não acho Bateu na parede aí Mano Ei, tem outra Ei, ei, ei Não está aqui Boa Onde vai? Nossa, o André está perdidinho também, bateu na parede também Caralho, tomei strafe capa, mano Não precisa comer todo mundo bomb, cara Fica da jan... Fica das... Olha as costas Olha as costas Seu costas Fica da janela o André pode estar no bomba, mano. Olha os pixel. Sessenta e trinta. Só me entregar agora, só o André compra. Vem André, venha. Vem André, vem perder esse round logo, cara. Enceba não, mano. Dá vida não. Bicha, vai. Afunda, André. Tchau.